Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje, aqui na Mera de Serviço, não vai ser espada aí, gente. Não vai ser nada pintando o cabelo, apesar de estar precisando. Hoje eu vim fazer uma resenha aqui da minha máquina de lavar. Porque às vezes muitas pessoas comentam, né, da máquina. Então eu vim trazer uma resenha pra vocês. E por que eu vim trazer essa resenha? Porque muitas vezes, né, nós compramos coisas pela internet e a gente não sabe, né, se realmente é bom, se funciona, como funciona, quais as qualidades, quais os defeitos, né, da mercadoria. Então por isso hoje eu vim trazer a resenha da máquina. Eu tenho ela há dois anos. Na época eu paguei R$ 1.360,00. Comprei na Magazine Luiza, no site. Na época estava mais caro. Estava R$ 1.700,00. Então pela loja pra mim compensou que em todos os sites custava esse preço. Então, gente, antes de pesquisar em site, também pesquisa na loja, porque se tivesse comprado pelo site, eu tinha perdido aí quase R$ 100,00 na máquina de lavar. Então, gente, sem mais conversas, vamos lá. Mas antes de eu começar aqui a mostrar pra vocês, não deixe de se inscrever aqui no canal, que vai ajudar muito aqui no crescimento. Deixa também joinha, que ajuda muito, se vocês gostaram aqui do conteúdo. E ativa o sininho também das notificações. Vocês não perderam os próximos vídeos. Como alguns sabem, esse aqui meu vídeo é de rotina, né, de dona de casa. Então, se você também gosta desse tipo de vídeo, vem pra cá fazer parte da família, que aqui vai ter muita coisa pra gente fazer. Bora lá pro vídeo. Bom, gente, aqui está a máquina de lavar. Vocês não ligam aqui pros arranhãozinhos, né, gente? Porque mudança, vocês sabem, né? Que eu me mudei pra cá, a gente deu umas arranhadinhas na máquina. Então tem esse arranhadinho aqui, ó, que não sai. Mas enfim, vou mostrar o conteúdo aqui da máquina. Bom, começando aqui, a máquina, ela é de 13 quilos. Ela tem bastante espaço pra lavar bastante roupa. Eu consigo lavar roupa num dia só, muita roupa num dia só. Então, esse já é um ponto dela que é muito bom. Aí a gente tem aqui o extra baixo, o baixo, o médio e o alto, né, pra lavagem das roupas. Temos aqui também roupas pretas, coloridas, branca, cama e banho, delicado, normal, pesado e jeans, tira mancha, limpeza do cesto. E quando o cesto estiver sujo, faz a limpeza. O rápido, que é 19 minutos. Pra quem tá com pressa aí e precisa de uma roupa rapidinha a ser lavada. Então tem o rápido aqui. Tem lavagem de tênis e lava mesmo, gente. Isso daí já é um ponto positivo da máquina. Pode pôr tênis aqui pra lavar. Eu tiro o cadarço, né? Mas pode pôr. O cadarço eu tiro. E edredom. Aí as etapas tem centrifugação, enxague, o curto, o normal e o longo. Aí você escolhe, né, as configurações aqui de acordo com o que você quer lavar aí na sua casa. E aqui você pode avançar as etapas. Quando você liga aqui, você pode avançar. Tipo, eu coloquei no longo. Aí você decide pegar e colocar. Não, preciso lavar logo. Aí você aperta duas vezes aqui. Ele vai pro curto ou já pro enxague. Aí você que decide a configuração aqui novamente. Aí aqui é o botãozinho de ligar. Aqui o turbo. Eu sempre quando ligo, aperto esses dois botões. Que é pra turbo agitação e turbo secagem. A roupa sai quase seca. E seca muito rápido. E tem pra reutilizar água. A partir do momento que você põe sua roupa aqui. Você quer, de repente, utilizar a água. Pra lavar quintal, alguma coisa assim. Então você pode apertar aqui. Quando ela for fazer o processo de descarte da água. Ela começa a apitar. Que é pra você vir reutilizar a água. Então também é um ponto positivo aqui na máquina. Aqui dentro. Tem o tambor, né? Que não tem nada demais. É bastante espaçoso. Tem isso aqui, ó. Que é de... É o filtro, né? Isso aqui, gente, fica muito sujo. Então você abre aqui, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Ó. Precisa até dar uma lavada aqui já. Aí fica bastante pelinho aqui. Bastante coisinha de toalha, né? Então filtra tudo. Muito bom isso aqui. Aí você sempre limpa, né? E já encaixa. Aqui novamente. Depois de fechado. Você encaixa e dá uma rodadinha aqui. E tem também o dispenser, ó. Isso aqui é marca de sabão, gente. Isso aqui não sai de jeito nenhum, tá? Ó. Tem de amaciante, sabão em pó. E de sabão e avejante líquido. Isso daqui pra você lavar também sai. É só fazer assim, ó. Isso aqui também sai, ó. Então aí você já consegue levar no tanque pra lavar. Isso aqui também é uma sujeirinha que não sai. Eu acho que é acúmulo de sabão, de amaciante. Não sai. A água, quando vocês ligam a máquina, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou ligar, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Que vocês não vê. Por onde sai essa água. Que no começo, quando eu comprei, eu falei. Meu Deus, a água tá vazando por baixo. Não é, gente. Quando você liga aqui, ó. Ligou, tá vendo? Aí a água, ela aparece aqui. Mas ela vem por debaixo do tambor, ó. Bem, no tambor lá por dentro, você não vê água. Ela vem tudo por baixo. Então, se vocês tiverem interesse em comprar aí, vocês não se preocupem, tá? Porque a água, ela vem de baixo pra cima. Vou desligar aqui pra mostrar o resto pra vocês. Aqui na tampa, ela tem isso aqui, ó. Esse negocinho aqui. Com esse buraquinho aqui. Porque quando a máquina estiver enchendo, não. Mas se ela estiver batendo na hora da centrifugação. E na hora do... Na hora da centrifugação, isso aqui não abre. Isso aqui é uma trava de segurança que você não consegue abrir de jeito nenhum. E quando ela acaba de bater, ela ainda fica uns 5 minutinhos pra destravar isso aqui. Então, já tem aqui um ponto de trava de segurança que ninguém abre de jeito nenhum isso aqui. Enfim, o nome da máquina é Jet e Clear. É da Electrolux. O que eu tenho a dizer dela é que é uma ótima máquina, gente. Não tenho dúvida de reclamar nada. Nada. Nunca me deu problema. Então, se alguém tiver interesse aí de comprar uma máquina dessa, eu super recomendo. Pode comprar de olhos fechados. Tá super recomendado aí pra vocês ter uma máquina dessa. Se o vídeo aqui não ficou claro pra vocês, se vocês ficaram com alguma dúvida, pergunte aqui embaixo, nos comentários aqui embaixo, tá bom? Que eu responderei todos com o maior prazer. Bom, gente. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu super recomendo a máquina. Ela não me dá nenhum problema. Ela atinge todas as minhas expectativas. Então, eu super recomendo. Ao contrário, né, gente, da Fritadeira Elétrica, que tem uma resenha aqui no canal. Vou deixar o link aqui no bloco de informações pra vocês darem uma olhadinha no que aconteceu com a minha Fritadeira Elétrica. Enfim, terminando aqui o vídeo. Se vocês quiserem comprar, precisar de uma máquina aí e tiver alguma dúvida, pode comprar, tá bom? Tchau. Beijos e até o próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal pra acompanhar aí os próximos, hein? Fui!